Neguinho, que é juro, sucesso! Ainda te amo tanto, mas dessa vez não vou te perdoar Teu beijinho tem gosto de meu, mas o seu coração não é muito fiel Ainda te amo tanto, mas dessa vez não vou te perdoar Teu beijinho tem gosto de meu, mas o seu coração não é muito fiel O amor que eu sinto por ti é tão forte, meu bem, que já me fez chorar Ontem à noite eu fui ao cinema, te encontrei chorando em piano no ar O alguém que te levou de mim, só te machucou, só te fez chorar É uma pena que você não soube me compreender, pra gente se amar Ainda te amo tanto, mas dessa vez não vou te perdoar Teu beijinho tem gosto de meu, mas o seu coração não é muito fiel Ainda te amo tanto, mas dessa vez não vou te perdoar Teu beijinho tem gosto de meu, mas o seu coração não é muito fiel Você sabe bem que eu te amo, que o meu coração é só de você, meu bem Por que me deixares assim, por que me deixares assim, não falas pra mim, que tem outro alguém Ainda te amo tanto, mas dessa vez não vou te perdoar Teu beijinho tem gosto de meu, mas o seu coração não é muito fiel Ainda te amo tanto, mas dessa vez não vou te perdoar Teu beijinho tem gosto de meu, mas o seu coração não é muito fiel Ainda te amo tanto, mas dessa vez não vou te perdoar Teu beijinho tem gosto de meu, mas o seu coração não é muito fiel A mulher por quem eu estou apaixonado Transformou a minha vida em um martírio Declarei o meu amor, minha paixão Mas ela disse que me quer só como amigo Vou sair de uma vez do seu caminho Somente amigos para mim não é o bastante Se eu não posso ter seus beijos, seus abraços Que acabe tudo, nem amigos, nem amantes Não importa se disserem Que eu estou ficando louco Mas de alguém a quem se ama Amizade é muito pouco Eu sou seu apaixonado Mas vou sair da sua vida Se não me sigo como amante Não me quero como amiga Neguinho, neguinho é ju, que é sucesso A mulher por quem eu estou apaixonado Transformou a minha vida em um martírio Declarei o meu amor, minha paixão Mas ela disse que me quer só como amigo Vou sair de uma vez do seu caminho Somente amigos para mim não é o bastante Se eu não posso ter seus beijos, seus abraços Que acabe tudo, nem amigos, nem amantes Não importa se disserem Que eu estou ficando louco Mas de alguém a quem se ama Amizade é muito pouco Eu sou seu apaixonado Mas vou sair da sua vida Se não me sigo como amante Não me quero como amiga Voa camarrinho, voa Vai buscar a esperança do Brasil Voa camarrinho, voa Mostra que teu peito é barulho Voa camarrinho, voa Vai buscar a esperança do Brasil Voa camarrinho, voa Mostra que teu peito é barulho A esperança é a última que morre Eu acredito na nossa seleção Eu quero a taça de volta no Brasil A seleção brasileira é campeã Vigante pela própria natureza O preto representa uma nação O vermelho traz um símbolo de guerra Verde e amarelo Faz parte da seleção O que eu vou pular Voa camarrinho, voa Vai buscar a esperança do Brasil Voa camarrinho, voa Voa camarrinho, voa Mostra que teu peito é barulhinho Boa, canharinho, boa Vai buscar a esperança do Brasil Boa, canharinho, boa Mostra que teu peito é barulhinho A esperança é a última que morre Eu acredito na nossa seleção Eu quero a taça de volta no Brasil A seleção brasileira é campeã Gigante pela própria natureza O preto representa uma nação O vermelho traz um símbolo de guerra Verde e amarelo faz parte da seleção, meu irmão Boa, canharinho, boa Vai buscar a esperança do Brasil Boa, canharinho, boa Mostra que teu peito é barulhinho Boa, canharinho, boa Vai buscar a esperança do Brasil Boa, canharinho, boa Mostra que teu peito é barulhinho Já não temos condições de viver juntos Cada um pode viver com quem quiser Você pode se humir a outro homem E eu também vou arranjar outra mulher Os nossos bens poderemos dividir Conforme a lei não tem problema nenhum Correm o filho não se pode repartir Para ficar com a metade de cada um Vou lhe fazer uma proposta Se achar que ele convém Você fica com a casa E com o meu carro também Eu lhe dou tudo o que tenho Se você quiser assim Se você me der em troca O nosso filho para mim Os nossos bens poderemos dividir Conforme a lei não tem problema nenhum Correm o filho não se pode repartir Para ficar com a metade de cada um Vou lhe fazer uma proposta Se achar que ele convém Você fica com a casa E com o meu carro também Eu lhe dou tudo o que tenho Se você quiser assim Se você me der em troca O nosso filho para mim Vou lhe fazer uma proposta Se achar que ele convém Você fica com a casa E com o meu carro também Eu lhe dou tudo o que tenho Se você quiser assim Se você me der em troca O nosso filho para mim Eu lhe dou tudo o que tenho Um rosto triste Foi de trás da maquiagem Onde ela tenta esconder E nessa dor Vestido longo, transparente e sensual Sobre a luz negra de um salão Mude cor É fim de noite e a guarda está vazia E a cidade já começa a despertar Todos os boêmios já se foram embora E aquela dama se prepara para deitar Senta na cama e pente a penteadeira Veja no espelho o seu rosto abatido Nesse momento com os olhos rasos d'água Ver seu futuro totalmente destruído O sono chega e a envolve de macio Quando ela sonha será ia de um lar Porque do mundo onde ninguém é perfeito Ela também tem o direito de sonhar É fim de noite e a guarda está vazia E a cidade já começa a despertar Todos os boêmios já se foram embora E aquela dama se prepara para deitar Senta na cama e pente a penteadeira Veja no espelho o seu rosto abatido Nesse momento com os olhos rasos d'água Ver seu futuro totalmente destruído O sono chega e a envolve de macio Quando ela sonha será ia de um lar Porque do mundo onde ninguém é perfeito Ela também tem o direito de sonhar Neguinho, viejo, sucesso Deus, olha seus filhos que caminham sem destino Até parece transição de peregrinos Buscando forças pra poder sobreviver Deus, os grandes homens que tem tudo em suas mãos Feito o seu mundo até a livre escravidão Usam a força com o abuso do poder Meu Deus, esqueceram até os seus mandamentos Ignora todos seus ensinamentos E não se importa com a miséria do seu povo Meu Deus, já perderam por você todo respeito Eu te peço, oh meu Deus, que dê um jeito Mande o seu filho Jesus Cristo vim de novo Jesus, quando vier o Senhor venha prevenido Pois o Senhor pode também correr perigo Pois eles podem até declarar em guerra Jesus, traga o exército de Deus junto contigo Pra socorrer o nosso povo tão sofrido Com a proguesia que existe nessa terra Jesus, quando vier o Senhor venha prevenido Pois o Senhor pode também correr perigo Pois eles podem até declarar em guerra Jesus, traga o exército de Deus junto contigo Pra socorrer o nosso povo tão sofrido Com a proguesia que existe nessa terra Neguinho, Fiechu, sucesso Me convidaram pra assistir teu casamento Eu não queria, mas aceitei e cheguei lá Eu já sabia que o momento era infeliz Ao ver você se casando com outro no altar Ao ver você se casando com outro no altar O momento triste foi aquele que passei Fui obrigado a lhe dar meus parabéns A sua mão A sua mão eu apertei com emoção Mais uma vez Mais uma vez Eu mergulhei na solidão Eu mergulhei na solidão De noite na cama Meu corpo reclama Em pé de seu amor Que foi meu abrigo Durante alguns anos Mas tudo acabou Me convidaram Me convidaram pra assistir teu casamento Eu não queria, mas aceitei e cheguei lá Eu já sabia que o momento era infeliz Ao ver você se casando com outro no altar Ao ver você se casando com outro no altar O momento triste foi aquele que passei Foi obrigado a lhe dar meus parabéns A sua mão eu apertei com emoção Mais uma vez Eu mergulhei na solidão Mais uma vez Eu mergulhei na solidão De noite na cama Meu corpo reclama Em pé de seu amor Que foi meu abrigo Durante alguns anos Mas tudo acabou Que foi meu abrigo Durante alguns anos Mas tudo acabou De noite na cama Meu corpo reclama Em pé de seu amor Que foi meu abrigo Durante alguns anos Mas tudo acabou Que foi meu abrigo Durante alguns anos Mas tudo acabou Não sei o que faço da vida Pra que fui me apaixonar Pois ela é comprometida E breve irá pro altar Nada mais posso fazer Que zera o tempo parar Eu sei que ela está arrependida E é comigo que ela quer casar Meu bem, por favor, ainda há tempo Desmancha esse casamento Eu sei que você não ama Acabe com meu sofrimento Meu bem, por favor, ainda há tempo Desmancha esse casamento Eu sei que você não ama Acabe com meu sofrimento Neguinho Neguinho Viejo Sucesso Não sei o que faço da vida Pra que fui me apaixonar Pois ela é comprometida E breve irá pro altar Nada mais posso fazer Que zera o tempo Que zera o tempo parar Eu sei que ela está arrependida E é comigo que ela quer casar Meu bem, por favor, ainda há tempo Desmancha esse casamento Eu sei que você não ama Acabe com meu sofrimento Meu bem, por favor, ainda há tempo Desmancha esse casamento Eu sei que você não ama Acabe com meu sofrimento Meu bem, por favor, ainda há tempo Desmancha esse casamento Eu sei que você não ama Acabe com meu sofrimento Neguinho Viejo Sucesso Como eu queria ter você agora Vivo pensando em você Meu bem a toda hora Te lembrando desse amor Que já foi meu E agora Onde anda Eu não sei Só sei que tivemos momentos Lindos de amor Tão de repente Tudo acabou Não sou o culpado Você me deixou Tão de repente O nosso amor morreu O nosso sonho Não aconteceu Foi tudo ilusão Você me esqueceu Como eu queria ter você agora Vivo pensando em você Meu bem a toda hora Te lembrando desse amor Que já foi meu E agora Onde anda Eu não sei Só sei que tivemos momentos Lindos de amor Tão de repente Tudo acabou Tudo acabou Não sou o culpado Você me deixou Você me deixou Tão de repente O nosso amor morreu O nosso sonho Não aconteceu Foi tudo ilusão Você me esqueceu Só sei que tivemos momentos Lindos de amor Tão de repente Tudo acabou Tudo acabou Não sou o culpado Não sou o culpado Você me deixou Tão de repente Tão de repente O nosso amor morreu O nosso sonho Não aconteceu Foi tudo ilusão Você me esqueceu Foi tudo ilusão Você me esqueceu Foi tudo ilusão Foi tudo ilusão Foi tudo ilusão Você me esqueceu Tão de repente Foi tudo ilusão Foi tudo ilusão Foi tudo ilusão Foi tudo ilusão Eu nunca mais Nunca mais eu encontrei Desesperado Desesperado Eu lamento a toda hora Correu do pranto Acho que já derramei Eu já não tenho mais razão Para beber A sua ausência A sua ausência destruiu a minha paz Este vazio que ficou morando em mim A todo instante me aproxima do fim Somente eu sei A falta que você me faz Nunca mais Serei feliz Porque jamais Esquecerei nosso passado Nunca mais Eu amarei Porque serei O seu eterno apaixonado Eu já não tenho mais razão Para beber A sua ausência destruiu a minha paz Este vazio que ficou morando em mim A todo instante me aproxima do fim Somente eu sei A falta que você me faz Nunca mais Serei feliz Porque jamais Esquecerei nosso passado Nunca mais Eu amarei Porque serei O seu eterno apaixonado Nunca mais Serei feliz Porque jamais Esquecerei nosso passado Nunca mais Eu amarei Porque serei O seu eterno apaixonado Nequinho Dias 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 Esquecer Esquecer um instante Nosso amor Ninguém vai destruir Ficar junto a ti Eu não posso Deixar de te amar Não consigo Só lhe peço Pra me esperar Voltarei Voltarei pra te levar Comigo Pelo amor Pelos rumos e certos da vida Vou pensando nos carinhos seus Mas já é hora da despedida Só me resta dizer adeus Ficar junto a ti eu não posso Deixar de te amar não consigo Só lhe peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Amanhã estarei tão distante Venho aqui para me despedir Eu não vou lhe esquecer um instante Nosso amor ninguém vai destruir Ficar junto a ti eu não posso Deixar de te amar não consigo Só lhe peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Pelos rumos e certos da vida Vou pensando nos carinhos seus Mas já é hora da despedida Só me resta dizer adeus Ficar junto a ti eu não posso Deixar de te amar não consigo Só lhe peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Neguinho, se é ju, é sucesso! Mulher, será que em teu coração Existe lugar pra dois? Será se você não tem medo Com o sofrimento depois? Às vezes fico horas pensando O que será que nós temos? Eu só queria saber Qual de nós dois você ama Será que você não tem medo? Será que se lembra de mim Quando está com ele na cama? Ou se quando está comigo É nele que está pensando Afinal, quem é você Que não sabe a quem está amando? Você não ama ninguém Essa é a pura verdade O seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Você não ama ninguém Essa é a pura verdade O seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Eu só queria saber Qual de nós dois você ama Será que você não tem medo Será que se lembra de mim Quando está com ele na cama? Será que se lembra de mim Quando está com ele na cama? Ou se quando está comigo É nele que está pensando Afinal, quem é você Que não sabe a quem está amando? Você não ama ninguém Essa é a pura verdade O seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Você não ama ninguém Essa é a pura verdade Você não ama ninguém Essa é a pura verdade O seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Você está tão diferente Já não é a mesma que eu conheci Se eu te procuro Você sempre está cansada Vira as costas Não tá nem aí Eu adormeço com o cheiro da maçã Noite vazia fria sem os seus abraços Quando amanhece você se pinta e sai Bem perfumada sem dizer pra onde vai Quando amanhece você se pinta e sai Bem perfumada sem dizer pra onde vai O nosso amor já não é mais Como era antes Quando eu queria Você queria Não tinha depois Hoje vejam só Estou sozinho A nossa cama cresceu demais Para nós dois A nossa cama cresceu demais Para nós dois E nessa controvérsia Não quero ser o perdedor Apesar de sua estupidez Ainda quero o seu amor Pra que tanta indiferença Se amar como eu te amei Quero apenas que você me liga O nosso amor Aonde foi que eu errei O nosso amor Já não é mais Já não é mais Como era antes Quando eu queria Quando eu queria Você queria Não tinha depois O nosso amor Hoje vejam só Estou sozinho E a nossa cama E a nossa cama Cresceu demais Para nós dois 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 E a nossa cama cresceu demais Para nós dois E hoje em diante, querida, eu não vou mais sofrer de paixão A garota que foi proibida, mora dentro do meu coração Se eu vi tanto para encontrar lá, fui buscar um deserto além Já estava fazendo seis anos, que eu não falava mais com meu bem Já estava fazendo seis anos, que eu não falava mais com meu bem Eu encontrei, num deserto sozinho a vagar Solitário a me procurar, mas ninguém tentou me ajudar Meu sofrimento, desta vez irei chegar ao fim Eu só sei que é de hoje em diante, eu só vou gostar de quem gosta de mim Meu sofrimento, desta vez irei chegar ao fim Eu só sei que é de hoje em diante, eu só vou gostar de quem gosta de mim E hoje em diante, querida, eu só vou gostar de quem gosta de mim E hoje em diante, querida, eu só vou gostar de quem gosta de mim Eu não vou mais sofrer de paixão A garota que foi proibida, mora dentro do meu coração Se eu vi tanto para encontrar lá, fui buscar um deserto além Já estava fazendo seis anos, que eu não falava mais com meu bem Já estava fazendo seis anos, que eu não falava mais com meu bem Eu encontrei num deserto sozinho a vagar Solitário a me procurar, mas ninguém tentou me ajudar Meu sofrimento, desta vez irei chegar ao fim Eu só sei que é de hoje em diante, eu só vou gostar de quem gosta de mim Meu sofrimento, desta vez irei chegar ao fim Eu só sei que é de hoje em diante, eu só vou gostar de quem gosta de mim Eu só sei que é de hoje em diante, eu só vou gostar de quem gosta de mim Eu só sei que é de hoje em diante, eu só vou gostar de quem gosta de mim Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto